Eu quero mostrar a sequência desse encontro que aconteceu na Câmara Municipal de Limeira reunindo partidos políticos, o PT, PMDB, PSB e PR. Pela primeira vez, estes partidos se encontraram para debater ideias a respeito da cidade. Eu acompanhei e converso com os representantes dos partidos que falam um pouco sobre o que foi discutido neste encontro. Veja comigo em cima do fato. Este é o encontro que nós podemos chamar de histórico aqui na Câmara Municipal PR, PSB, PT, PMDB. Um bate-papo, um encontro para a discussão dos assuntos que interessam para a cidade e o início de um debate acerca do cenário eleitoral para as eleições de 2012. Doutor Paulo Adich, representando o PSB, como avalia esse encontro que aconteceu aqui na Câmara? Bom, como você disse, histórico, porque pela primeira vez você começa a discussão de um processo sucessório sem que seja pela discussão de nomes e cargos. O que os quatro partidos fizeram hoje aqui, o PT, o PR, o PSB, o PT através do Lima, do Wilson e o PMDB através do Mário, o que foi feito foi a apresentação das diretrizes gerais daquilo que nós acreditamos para a nossa cidade. E isto foi feito como sendo o princípio de uma conversa que pode ser fruto de uma aliança. Então, como foi dito aqui no começo, fizemos uma conversa pública, uma conversa partidária em que todo mundo podia participar, estar presente e ver como as coisas se dão. Lima, o PT, nesse encontro, nesse diálogo com os outros partidos, como foi? É, não sendo redundante com o que o Paulo Radich disse, mas o Partido dos Trabalhadores apresenta a proposta para um conteúdo programático e dentro desse conteúdo programático, buscar junto a outros partidos da cidade uma aliança que possa, na verdade, implementar uma política de governo aqui nessa cidade mais justa, mais participativa, um governo democrático e popular e também uma ruptura com o modelo atual. Então, para nós isso é histórico, foram mais de 200 pessoas aqui representando cada um os seus partidos, representando as suas comunidades, lideranças, empresários, comerciantes. E isso, para nós, é um marco, é um marco histórico, uma coisa que nunca aconteceu e que, na verdade, nós pensamos que tem que continuar acontecendo para que a gente possa chegar lá na frente com um denominador comum, apontando dentro desses partidos uma candidatura forte, mas dentro de um leque de aliança que possa, na verdade, começar a transformar a cidade a partir de 2013. Renê, você com a sua experiência já lá no Suprapartidário, também com uma reunião de partidos, com um debate, e agora, nesse momento aqui, desse encontro, o que você acredita que possa contribuir para a cidade? Eu acredito numa renovação na política, eu acredito que é a união de todos, nós podemos aí juntar o PR, o PSB, o PT, o PMDB, com o escritório suprapartidário, que já tem alguns partidos lá, o PSL, o PRTB, o PSDC, o PP e o PSD vindo agora também. Luiz Henrique Quintal esteve aqui participando conosco como um ouvinte e já se colocou, falou assim, nas próximas reuniões nós queremos estar junto. Então, vamos com esses quatro partidos aqui e buscando mais apoio é que nós vamos conseguirmos aqui uma Limeira unida, juntos, para conseguir um novo governo, um novo modelo de governo, como disse o Lima e disse o Paulo. Vereador Mário Botion, o posicionamento do PMDB nesse encontro, para vocês um passo a mais aí no debate para 2012? Eu acho que sim, Tiago, é uma reunião importante, é o início, na verdade, a sequência de uma conversa iniciada recentemente com esses quatro partidos e que ela deve ter um prosseguimento bastante transparente. Isso é uma conversa pública, uma reunião pública, onde cada partido pode colocar as suas opiniões, as suas intenções, enquanto partido, para definir um programa de governo que seja viável e possa trazer para o município de Limeira uma administração diferente e melhor. É isso que nós precisamos. Mas é bom a gente deixar bem claro que esses quatro partidos estão participando de um processo de conversação. Essas conversas, elas devem seguir. Não existe nenhuma aliança ainda feita, concretizada. É um processo de construção que é importante que esses quatro partidos também tenham a tranquilidade de que, enquanto esse processo caminhar, que não isso seja colocado como sendo que já está feito ou abrir espaço, na verdade, aguardando outras realizações, outros acontecimentos de outras tendências políticas e partidárias da cidade, mas respeitar essa conversação que acho que ela é importante. Está aí. Pela primeira vez, então, esse encontro, e aconteceu, né, espaço muito propício aqui na Câmara Municipal, o PR, o PSB, o PT e o PMDB, falando a respeito dos assuntos de Limeira. Esse encontro, então, né, que aconteceu no último sábado entre os partidos. E agradeço, né, ao vereador Mário Botion, vereador Paula Dich, o Lima do INSS, o Lima do PT e o Renê Soares, né, presidente do SAI e presidente do PR. Então, foi um encontro aí para levantar aí algumas questões importantes para Limeira, um grande encontro entre partidos que aconteceu na Câmara Municipal. Pela primeira vez aconteceu um encontro como esse na Câmara Municipal de Limeira. foi na manhã do sábado. Nós estivemos com o Quintal lá também, aliás, o Quintal que esteve manifestando a intenção do PSD de participar dessas discussões, desses encontros. Nesse momento, é importante que todos os partidos conversem, né, pelo bem aí da coletividade, pensando em projetos importantes para a cidade. . . . .